No chão, fiz uma aqui que ficou doida, velho Pega a visão, 2L, pega a visão Eita, miséria, fica bom Tipo Ravana, foda com essa dama Vagam com fila, pega Nego levando, saudade da coisa Pônei pro lado, pisando aqui, só pisando Tipo Ravana, não chamo de rua Na hora é só burro, ye Tipo Ravana, foda com essa dama Vem pra Cancun, subindo e tá vista pro Lago Azul Pega o meu bando, saudade da voz Pônei pro lado, pisando aqui, só pisando Tipo Ravana, não chamo de rua Na hora é só burro, ye Tipo Ravana, mano, foda com essa dama Vem pra Cancun, subindo e tá vista pro Lago Azul Vem se colocar no meu rosto Meu bando todo vale, ore Quebra essa casa de churro, meu fã Tem bate-cabeça nessa roda, fã